Bem-vindos senhores, mais um vídeo no canal do Turco, como vocês podem estar vendo, como vocês devem estar vendo, estamos com o Aceto Corsa, Aceto Corsa Competicione, competicione. 10 minutinhos de corrida na pista de Midano, Midano, pistinha muito maneira, criada lá nos anos 70, acho que ela foi criada em 70, em 1970 ela foi planejada. Já deve ter sido inaugurada em 73, se eu não estiver enganado. E aí... E aí que ela ficou mais ou menos com o mesmo layout, layout original, até 93, eu acho. 93 ela passou pela primeira grande reforma dela. Esse traçado atual dela veio só, eu acho que em 2010. Estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que foi só em 2010 que inauguraram esse layout aqui. O primeiro dos anos 70 tinha pouco mais de 2,5 km de extensão. Esse aqui tem mais de 4 km de extensão, tem uma forma muito mais moderna. E ele foi reformado justamente para poder, para a pista poder voltar a receber as corridas de moto velocidade, que sempre são muito famosas na Itália e foi muito tradicional aqui no... O meu circuito de Mizano. O meu circuito de Mizano. Um campeão de 500 cilindradas, que era a MotoGP na época, morreu aqui em 93 e teve um piloto de Moto2 que também morreu aqui. Eu acho que... Eu acho que, cara, foi quando o circuito foi inaugurado. Eu acho que foi logo na reinauguração do circuito em 2010. Vou lembrar agora. O circuito, ele recebe o nome hoje, hoje ele recebe o nome de Marco Timoncelli em homenagem ao piloto da MotoGP também que morreu. Eu acho que em 2013. É muita morte na MotoGP, né? Eu não sei como o Wayne Rainey morreu. Eu sei que esse cara, cujo nome não lembro, da Moto2, ele morreu atropelado, cara. Ele caiu e aí passaram em cima dele, da moto dele e tudo. Foi uma coisa horrível. A MotoGP ainda é muito perigosa, né? Nesse sentido. Porque o piloto fica muito exposto. Ah, não! Eu sabia... Eu vou cortar um cano horrível. Eu sabia que eu ia bater do lado dele e ia rodar. Mesma questão da pista da Hungria. Não sei se eu falei, mas eu estou pilotando um Bentley, tá? Fiquei tão empolgado aqui falando da pista. Eu não conheço tal traçado direito. Nunca corri aqui. Nossa! Eu não varei. Já vi bastante corrida na pista, nessa pista, mas correr em simulador mesmo nunca corri. Um bom orçamento aqui. Tá bem bonito, né? Os gráficos tão bem bonitos. Travado a 60 quadros por segundo. Como vocês podem estar, como vocês devem estar vendo, eu estou usando o controle de tração. Não vamos entrar em polêmicas aqui hoje. O carro foi querendo ir embora. Estamos na metade da corrida. A inteligência artificial está muito boa. Não sei qual vai ser o próximo passo do acerto pós. Eu não tenho o roadmap deles para ver o mapa de desenvolvimento. Parece que eles estão seguindo o calendário. Alguém comentou em um vídeo anterior sobre o competizione? A Unreal Engine, que é a engine gráfica do simulador, ela não suporta três telas. Embora ela suporte óculos de realidade virtual, ela não suporta três telas. Se for verdade, se não tiver um jeito de driblar essa situação, vai ser bem broxante. Porque as distorções do lado são muito visíveis. Assim, no calor da corrida não atrapalha. Mas, poxa, é um passo para trás, né? Até o Project Cars 2 passou a ter suporte a três monitores. O Assetto Corsa 1 tem suporte a três monitores. Um suporte muito bom, porque ele é bem flexível, bem ajustável e ajuste em game. Muito bom. Não é possível que a Curus ia dar uma bola fora dessa. O carro vai... o pneu vai esquentando, o asfalto vai emborrachando e vai ficando mais tranquilo para pilotar. Eu também vou conhecendo mais o escrito, né? Muito gostoso. O que não nos impede de fazer algumas cagadinhas, né? Convenhamos, porque senão não seria o canal do turco. Nossa Senhora, até bem que tem um controle eletrônico violento nesse carro. Senão eu estava no alambrado uma hora dessa já. E ter um carro na frente como referência, onde você não conhece o circuito, está muito bom. Essa parte aqui eu sei que é tudo para embaixo. Já vou decorando um pouquinho. Mas muito bonito o circuito. Muito leve e assim, graficamente não dá para falar um A dessa engine, porque ela está bonita e leve. É com certeza o simulador de corrida mais bonito na atualidade. A gente só precisava resolver essa questão das três telas, cara. E eu nem entrei no fórum da Kunz para perguntar, porque esses fóruns geralmente são lotados de fanáticos, de fanboys. E eu lembro que na época do Assetto Chorus o pessoal da Kunz também não era muito afeito a críticas e a comentários que não fossem estritamente positivos. Então eu não vou ligar ao trabalho de ficar questionando lá. Se for de fato, vai ser uma tristeza. E também não vai ter o que eu possa fazer. Então é só esperar. Estou errando totalmente. Aquela parte ali, aquele Mickey Mouse ali, totalmente fora da tangente. Geralmente, eu preciso de umas 20 voltas mais ou menos para decorar um circuito. Não vai ser o caso aqui. Olha esse Lamborghini que lindo, cara. Que lindo. Coisa maravilhosa. A última volta. Os líderes estão na última volta. Não, não, não. Por que cada vez que eu bato do lado, eu que vou embora? Tudo bem que eu bati nesse. O carro do computador parece que não sofre nada. Agora, hein. Passagem dupla, não. Ah, foi uma boa outra passagem, vai. Ah, não. Não pode elogiar, né? Ui, volta aqui. Não pode elogiar. Nossa, acho que eu fechei ele, né? Ai, ai. Ai, ai. Recuperamos, mas perdemos algumas dezenas de posições. Tá sujo ainda, o pneu tá sujo. Uma Ferrarizinha. Temos um Audi ali na frente, uma Mercedes. Ah, não. Sai em terceira? Sai em terceira? Ele deveria ter saído em segunda ali. Olha que bonito, meu amigo. Indicando a última volta. Cara, muito legal, eu gosto dessas coisinhas. Não acrescenta em nada na simulação, mas eu acho lindo. Acho muito legal. É isso aí, senhores. E aqui se encerra mais um vídeo no canal do Turco. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada de Mizano, vocês me corrijam. Se eu falei alguma coisa errada do A5 Corsa, vocês me corrijam. E hoje é dia... Eita, não. Hoje é dia 28 de dezembro? Não sei, hoje é o sábado antes do Réveillon. E cá estou eu gravando vídeos. Não acabou ainda? Ah não, acabou. Por favor, press pause to end session. Não quero terminar a sessão. Ele termina por mim. Então aí está a Seto Corsa versão 0.4.2. Infelizmente eu não consigo gravar o replay ainda, então vocês não vão ter aquelas transições que eu estava fazendo. Porque o simulador não salva o replay. Então se eu saio do jogo... Porque assim, vamos lá. Coisas importantes. Eu gravo em 3 telas. Se eu gravar em 1080p 60 quadros por segundo as 3 telas, eu vou correr a 10 quadros por segundo. Então para eu gravar só o som, eu gravo em 200p a 10 quadros por segundo. Porque a qualidade do som não muda nada. Mas aí quando eu vou gravar o replay, geralmente eu salvo ele, saio do jogo, coloco em uma tela só e consigo gravar. Aí eu consigo gravar em 1080p 60 quadros por segundo para poder fazer aquela transição toda. Não é o caso do Acento Corsa competicione. Então, enquanto a Kunos não nos der essa possibilidade, eu sou o Diego Turco e... Falou pessoal!